A paz de Deus a todos, tudo bem com vocês? Pessoal tão animados? Vamos para mais uma aulinha. Para quem não me conhece, eu sou o Jairo do canal Pintando com Alegria, gente, tá? Essa aqui ainda é continuando a apostila de flores, tá? Hoje é 22 de dezembro, tá bom? Essa apostila contém 20 lindos gráficos com todo tipo de flor, gente. Todo tipo de flor que você quiser tem nessa apostila e ela custa apenas 10 reais, gente. Eu vou deixar aqui o zap para quem quiser, gente, ó. Só chamar aqui nesse zap e você vai adquirir essa belezura. Mas agora, sem mais delongas, vamos para a nossa aulinha com a ajuda do Papai do Céu, tá bom? Eu vou pegar aqui, gente, um pouquinho do azul caribe para a gente fazer só um leve assumado, ó. Tá vendo? Só um pouquinho do azul caribe. Vou tirar o excesso na minha mão e venho com essa pituazinha da castela, ó, que são essas broxinhas que a gente usa muito para ir assumado, ó. Esse tecido é o percal, tá, gente? É um tecido que eu uso só para pintar aqui, para fazer aulinha para vocês, exclusivamente para as aulas. Mas você pode pintar em sacaria, no oxford, tá, oxford é ótimo para fazer jogo de cama, tá, fazer toalha de mesa. Também tem a sacaria que dá para você fazer panos de prato, né, gente? É usar a criatividade aí, que com a tinta de tecido ela pinta qualquer tecido. Pronto, já destaquei aí a nossa flor. Agora vamos para a fase das folhinhas, tá bom? Vamos preencher aqui as folhas. Vou pegar, eu gosto muito de preencher. Vocês já sabem que eu sou viciado nesses pituazinhos, ó, que são essas broxinhas. Eu vou usar ele para preencher com verde bebê. Tá, ó, verde bebê. Eu vou preencher um lado dela, da folha, ó. Só preenchendo, tá, gente? Preenchimento não tem segredo. Você vai preencher toda a fibra do tecido. Ó, preenchi um lado com verde bebê. Já dou aqui uma essumada. Preencha, preencha aqui o outro lado da outra folhinha. Primeira fase da pintura é essa, tá? Você faz uma base, faz um preenchimento. E depois você vem jogar, né, tons acima dele. Um mais escuro para a sombra, fazendo degradê, tá? Eu indico para você que está começando, gente, trabalhar com três tons de tinta, tá? Depois que você vai aprender a mesclar outros tons, outras combinações, dar mais profundidade, tá certo? Ó, vamos lá. Pego aqui, com verde menta, eu venho preencher aqui o outro lado dessa folhinha. Ó, preenchendo aqui. A folhinha. Preencho o outro lado para fazer, olha, perceba que já ficou, né, um degradê de cores. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Agora, gente, eu vou fazer, vou pegar aqui um pincel pequeno, tá? Vou pegar o verde pinheiro. Verde pinheiro. Verdinho pinheiro. E vamos fazer um contorno, ó. Tinta na ponta, eu venho, pontinha da folha, pincel pequenininho. Gente, já curte aí, comenta, tá? Por favor. Ó, e aí a gente vai fazer esse contorno. Ó, pode fazer mais fininho, tá? Com zero, zero. Mas aí eu vou pegar um pouco desse excesso, ó. E já joga aqui para dentro da folhinha, tá? Ó, você pega um pouco do excesso e vem dando aquela limpada para dentro da folhinha. Mesma coisa eu faço no outro lado, ó. Pega um pouco do excesso e vai para dentro da folhinha. Uma folhinha bem diferente. Ó. Preencho aqui. Pega um pouco do excesso e joga para dentro da folhinha. Pouquinho de tinta de um lado do pincel. A gente vem na linha do meio. Linha do meio. E aí você vai puxar os galhinhos da folhinha. Tá? Os... Esqueci qual o nome desses galhinhos, gente. Quem souber, comenta aí. Ó. Tinta de um lado do pincel. Você pode ir com o pincel filete. Vendo? Tá feito aí a nossa folhinha. Uma folhinha bem diferente, tá? Para a gente estar diversificando. Agora já pego o pito lá. E vamos preencher a nossa flor, tá? Uma folha com a flor fácil. Ela vem na minha postila, tá? Na minha postila vem tudo. Vem hibisco, vem tulipas, vem girassol. Gente, ela tem de tudo. Eu vou usar o fúsquia. Com fúsquia. Para preencher. Para preencher. Primeira coisa, o fúsquia vai ser a base, ó. A gente preenche toda ela. Ó. Preenchendo. Não tem segredo, né, gente, flor? Vocês e aí? Vocês estão aprendendo a pintar, gente? Vocês estão gostando das minhas aulas? Se está gostando, curte aí. Comenta. Comenta também a sua dificuldade. O que essas aulas é de vocês, gente. Comenta. Professor, eu tenho dificuldade nisso. Se eu posso me dar uma força, que eu vou estar ajudando vocês, tá, pessoal? Vou estar dando essa força para vocês. O canal é de vocês, tá? O meu canal, para quem ainda não conhece, que está assistindo pela página, o meu canal é Pintando com Alegria no YouTube. Lá tem mais de mil tipos de aula. Gratuita, gente. Olha lá. E agora, feito isso, tá, gente? O que é que a gente vai fazer? Deixa eu limpar aqui o pincel. Vamos jogar uma sombra, um tom acima, né, para ficar tom sobre tom. Eu vou pegar a cor uva, que é mais sorte que ela, né? Uva não é mais sorte que o fúsquia. Então, eu pego ele aqui, ó, e venho de baixo para cima, com a cara do pincel. Tá vendo, ó? De baixo para cima, com a cara do meu pincel. Contorno e jogo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima, dando essa vida, né? Já vai dando mais uma vida na pintura. E aí, para facilitar para vocês, vocês podem usar, ó, rosa ciclame. Se você não sabe qual é a luz, você pode misturar a cor da base com um pouquinho de branco. Por exemplo, eu posso misturar essa cor com o branco. Mas aí, como eu quero ir com o branco direto, tá? Só para mostrar para vocês aí como é fácil pintar, ó. Eu pego aqui o branco, tinta na ponta do meu pincel. Eu venho, ó, para um lado e para o outro, ó. E o excesso, a gente varre para dentro. Tintinha na ponta, para um lado. Para o outro, excesso, varre para dentro. Olha isso. Varre para um lado. Varre para o outro. Varre para um lado e para o outro, gente, ó. Ó, seguindo o formato e dá aquela leveza, aquela puxadinha leve, ó. Tirar um pouquinho aqui dessa marcação, tá? Se ficar marcada a pincelada, você volta tirando um pouquinho. Florzinha bem fácil, né? Para as minhas senhoras, para as pessoas mais novas que estão aprendendo. Tem também as minhas senhoras aí que eu chamo de minhas senhoras. Pessoas com 70, 80 anos aí que estão pintando umas belezuras. Que Deus abençoe todas. Gente, e olha que simples essa flor. Né? Uma flor simples, uma folha simples. E agora vamos para o miolo. O miolo eu vou pegar aqui um isquinha do branquinho. Vou pegar o sépia ou sépia. Ou um terra queimada. Uma cor, eu gosto muito do sépia. Ó. Dou uma essumada. Tá? Pego o sépia. E venho, ó. Sépia. E venho essumando. Botei um pouquinho do branco só para dar um volume, tá bom? Volto aqui com o sépia, organizando o meu contorno. Tá, ó. Ó, organizo. E olha como ficou lindo, né? E aí o que é que a gente faz, gente? Para dar mais uma vida. Isquinha do branquinho. Isquinha do branquinho. Eu venho aqui, ó. Na parte de baixo. E dou esse toque. Cabo do pincel. Cabo do pincel. Ó. E dá essas batidinhas. Cabo do pincel. Ó. E dá umas. Toca com o cabo do pincel, tá bom? Eita, gente. Eu manchei aqui a folhinha. Mas tem nada não. Ó. Cabo do pincel. E aí você faz esse círculo, tá? Deixa eu limpar aqui. Que eu dei uma manchada aí, ó. Tá vendo? E agora vamos colocar essas florzinhas, gente. Aqui. Para dar mais um charmezinho. Ó. Você pode puxar uns arabesco. Deixa eu pegar aqui o verde pinheiro. Só para fazer uns arabescos. Tá? Arabesco são essas puxadinhas. Eu uso um lado do pincel. Tá? Um pincelzinho menor. Número 10, ó. Dou algumas puxadinhas. Tá? Vou fazer mais um aqui. Um. Dois. Ó. Fazer outros aqui. Tá vendo? E aí vamos pegar as florzinhas, né? Que tinha. Lembrando que é da apostila de flores, tá, gente? Se você quiser comprar, só chama nesse zap. Ela vem 20 lindas flores. Apenas 10 reais. Ó. Vou com o próprio branquinho. E eu faço uma com a lateral do pincel. Duas. Três. Pode ser cinco ou quatro. Quatro. Cinco. Uma. Duas. Três. Quatro. Duas. Cinco. Uma. Duas. Três. É muito bom botar esses miosotezinhos. Essas florzinhas. Quatro. Cinco. Ele dá mais uma vida, tá, gente? A pintura. Deixa mais bonito. Ó. Eu gosto de colocar também sempre no pezinho dos arabescos. Ó. Tá vendo? Você pode botar mais, tá? E depende do seu gosto. Cuidado pra também não exagerar, né, gente? Colocar 200 florzinhas. Que aí fica feio. Ó. Dá umas batidinhas. Ó. As batidinhas. E no miolinho desses miosotezinhos, você coloca com o cabo do pincel, tá? Ou um boleador. Você coloca uma esquinha do amarelo. Tá? Uma esquinha de amarelo. Ó. Cabo do pincel. Esquinha do amarelo. E olha aí, gente. Gostaram? Quem gostou da aulinha? Gostaram? Deus abençoe a todos, pessoal. Fica todos na santa paz de Deus. Não esquece de orar a Deus por mim e pela minha família. Não esquece de... E tá vendo? E aí a alinha.